Salve, salve galera! Estamos aqui na Serra de Nonoay, Rio Grande do Sul, a cidadezinha já ficou para trás, está eu e um parceiro aqui, nós vamos passar a divisa agora de estado, que é a divisa de Rio Grande do Sul, Nonoay, Goiô, hein? Olha lá embaixo, já fiz um vídeo ali com a Eide, com a Kevlin e a Fátima, eles trouxeram a gente aqui, nós estávamos em Chapecó, eles trouxeram a gente ali para conhecer, muito lindo esse lugar, está treinando um pouquinho, porque o solar está na mão, eu vou descer devagarzinho aqui, e pensa no lugar top da galáxia, galera, lugar muito bonito, de verdade mesmo, não conhecia, aí o Márcio trouxe nós aqui, viemos conhecer o top da galáxia, da Galaxias! E estamos no moído aqui, acelerando o carrão, acho que é a última viagem com o pé de pano, o pé de pano vai embora, vamos lá, correria, a barra que faz as coloias, eu fiz um vídeo de drone ali, galera, de drone, fiz um vídeo ali também, a gente vai passar uma ponte ali, na ponte ali, eu fiz um vídeo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, viu? Nós vamos passar a ponte ali, para vocês dar uma olhadinha aí, para vocês verem que bonito que é, muito linda aqui essa região, viu? Lá em cima, lá, é a outra serra, que vai para Chapecó, foi onde a gente veio com o Márcio, e esse cara aqui deve estar vindo do Mercosul, esse parceiro aqui, encontramos com ele ali agora, e vamos que vamos, barbaridade, tia! Oi, ó, hein? Nonoai! Bonito, hein? Pensa num lugar gostoso, tá frio aqui, viu, galera, tá muito frio, entendeu? Tentando uns 10 graus aqui, mais ou menos, apesar desse sol todo que vocês estão vendo aqui, ó, tá um frio tremendo aqui, ó, entendeu? Vamos colocar um somzinho aqui, para dar uma animada no ruído. Descarregado aqui para Ribeirão Preto! Gostoso, né, galera, vocês que estão aí, ó, do outro lado da telinha aí, ó, E o mais importante disso daí, o mais legal, é que vocês podem se interagir com a gente, né? E primeiro eu assisti o Carga Pesada, não tinha como eu interagir com o Antônio Facundes e o outro lá, o Pedro e o Bino. E aqui não, né, cara, você pode se interagir aqui, ó, manda uma mensagem, a gente dá uma olhadinha ali, Aí quando dá, a gente já manda um salve, já pensou, assistindo o Carga Pesada, o Pedro e o Bino, ó, mandar um salve para o malo assombrado aí. Tá vendo aí, galera? Agora nós vamos atravessar o estado de Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina. Nós vamos parar no Poço Fiscal ali, já já eu já dou continuidade para vocês aí. Vamos parar aqui no Poço Fiscal, aqui na Divisa Fiscal. Vai tomar aí, galera, que já já eu volto com vocês aí, tá bom? Um abraço ao mal assombrado, ó, Poço Fiscal. Divisa de estado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.